Trocadalho Que verdadeira Música Música Olá amigos trocadalhos e trocadalhas Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E agora primeiramente Estamos nessa casa Misteriosa desse telefone Eu queria ser o Neo do Matrix e matar todo mundo Mas infelizmente eu não consigo E eu entrei um pouco No site do Resentível Pra dar uma análise e tudo mais E descobri umas coisas interessantes Eu tirei prints do site Pra ficar mais dinâmico E entender o que tem nele Tem várias exceções nele como Indro, Feeds Dedemo Eu tô vendo aqui as especificações dele Se vocês quiserem ver com mais calma Vocês deem um pause Mas praticamente fala que ele é pros sistemas atuais E pro PC De VR só tem o Playstation VR E vamos aqui pra intro Ele fala um pouco do Procadalho do Enguine Que tem uma nova Enguine Que é lá mais dramática E tem uma perspectiva em primeira pessoa Essa foto da porta é misteriosa E tudo mais Mas temos agora a Enguine A Enguine dela comentada Ter Resentível Foi especificamente feita com esse Departamento do Resentível 7 em mente Essa Enguine foi feita em cima Já pensando no Resentível 7 E com essa Enguine Nós podemos produzir Resultados fotorrealistas E display objetos com várias texturas Com diversos detalhes Mínimos detalhes Detalhes pequenos Resentível 7 é feito em Apenas em primeira pessoa E o caminho De criar mais fotorrealistas Um jeito maneiro De criar games Jogos mais fotorrealistas E imersivos possíveis No mundo Tem uma nova perspectiva Resentível 7 Nós vamos mudar a maneira De ver o mundo Tá falando aquela baboseira De primeira pessoa Dramatizade Aumentar sua imersividade Habilidade Desse mundo que eles criaram Eles estão dando aqui O exemplo da Enguine Agora vamos na parte de vídeo E pelo que eu tô vendo aqui Vamos ter Esse é apenas um vídeo Nesse Tape 1 Desolation Vamos ter o Tape 2 Quanto que vai ser o Tape 2 Não saberemos Aqui tem a sessão de demo Que foi bem baixada Tem a foto do piano De um outro ângulo E temos download Um manualzinho Tem um JPEG Que eu ensino nos controles Imas Nessa parte agora Temos algumas imagens Interessantes No site O telefone aí do Matrix Do Morpheus Mas o que temos de foto A porta lá Que tem uma máquina De lavar fogão Que porta seria essa daí Não sei que porta Levei pra onde Nós não sabemos Não tem no teaser Não tem no demo É um fogão É uma máquina de lavar Não sei o que bem é Mas você vê que ela tá aberta E pra onde ela vai levar Essa porta Um mistério A ser resolvido Será que veremos no jogo Já que aparentemente Não tem no jogo Olha a escada Para o segundo andar Tudo mais Isso aí sem novidade Apesar que não tem A gavetinha Parece um pouco diferente Nessa imagem Em relação ao teaser Mas não tem nada De revelador Vamos ver a outra imagem Que aparece no jogo O piano De uma outra perspectiva Que já tava ela Na imagem anterior Que vimos a pouco Fita cassete A TV lá com chiada Pra dar um susto Mas o que teremos De imagem aqui A janela lá da cozinha A cadeira Tem alguém esperando Alguém Não sei Você vê que a persiana Tá meio inclinada Como se tivesse Alguém de stalker Temos a imagem Daquele trailer Analisada Que é o trailer Não da E3 É o trailer Após E3 Que vem a cadeira Com uma espingarda O balancinho De dia Nossa foto Parece muito real Não parece que é de jogo Que a gente vê No teaser No momento Da fita cassete Que é o exterior da casa E no momento Que a gente tenta fugir A gente tem uma porrada Do Welcome to the Family Sun A porta da saída É lá E tem um ovo Um cavalo Aqueles bichos lá Esquisitos pra caramba Tudo caído E umas fotos diferentes Que a princípio Não tem no trailer Divulgado Isso tudo apenas No site E vemos aqui A foto do casal Que eles moram aí Esse daí O Jack Sem estar com a epidemia Sem estar Machucada Zumbi A famosa foto Do jornal Ghosts Vistos em Beiu Que é um local Aparentemente O famoso André Com a boca toda Fudida Beissola Da porra Aquela hora No momento Bruxa de Blair Do finalzinho Da fita cassete Do teaser E agora Temos uma foto interessante A mesa de cozinha Que tem no trailer D3 Temos 3 cadeiras Na direita Normais E o da esquerda É a cadeira de rodas Que você vê Que tem um braço De puxar Que é igualzinho A cadeira de rodas Do véio do trailer Você vai ver A diferença Entre um e outro Nessa foto Essa aqui Não tem nada a ver Com o trailer Tudo mais Vemos um homem Em pé Tem um carro De polícia Estacionado Mas ele está Com a sirene Ligada Com o farol Do freio aceso Luz vermelha Atrás Farol aceso Ele está abatido Estacionado Quem é essa pessoa Que está aí dentro Da casa Quem seria Essa pessoa É um zumbi É um humano Vamos descobrir Em breve E essa porra De lado externo Da casa Nós vemos Uma armadilha Nós vemos Um disco de corte Cordas Temos um corpo De um animal Por cavalo Um negócio meio nojento Tem um chifre ali Na direita Que porra De armadilha é essa Será que são Pessoas que são Capturadas E levadas Para casa Quando caem na armadilha Será que é Para ninguém Que fica dentro da casa Ser morto Na hora de fugir Será que é Para capturar Ou para evitar A fuga De alguém Não saberemos E agora Temos o embaixador O programa de embaixadores Welcome to the family Que aparece no final Do demo Praticamente um serviço Assinatura Para ver o que acontece Para ver as notícias Novidades E agora A sessão about Que fala um pouco Do Playstation VR Nada demais Na princípio não fala Nada de Oculus Rift Apenas o Playstation VR E agora A grande cena polêmica De Do nome desse trailer Um pouco Primeiro que fala De pré-ordem Tudo mais Temos a versão Standard E a versão Deluxe E eu não vi Ninguém comentando Isso A versão Standard É 60 dólares Preço padrão De lançamento Ela praticamente Não tem nada De mais E agora E agora Vemos a versão Deluxe E exclusivamente Eu não vi Ninguém comentando Eu acredito Que seja Ela é 20 dólares Mais cara Aliás Isso 80 dólares E ela tem Nada mais Nada menos Que Duas Deluxe Deluxe A John Contente Um 4 short Side stories 4 pequenas Histórias Side stories Seria o que? Histórias paralelas Vamos ter algum Um Prick Um Uma história De terror Paralela Dentro da casa 4 pessoas Sequestradas Das 7 Que Estão Penduradas Não saberemos E uma história Adicional Antes No story Mode Ou seja Vamos ter Uma outra História É Pra saber Fora A história Principal Será que Temos a resolução Desse teaser Como DLC O que vocês Acham Que vão ser As DLCs Eu não tinha visto Nenhum lugar Falando Mas saberemos Mas que temos Já duas Histórias O jogo nem lançou Já tem duas DLCs Vai tomar no cu Porque Se o filho da puta Já tá fazendo antes De lançar o jogo Por que não lança Na porra do jogo Antigamente Não tinha isso 7 a 1 foi pouco Hoje em dia Esse nego já faz DLC no meio do jogo Aí nego fala Que senão não tem custo Tudo mais Mas já vemos Que temos duas DLCs 4 histórias curtas E uma história adicional Que histórias serão Será que é sobre a casa Será que é Não tem nada a ver Com essa casa Maldita aí E Vamos agora Uma coisa interessante Que é A análise Do EVD3 Lá no palco Que tem umas imagens Extras Que não foram No trailer Eles foram projetados Justão Vamos ver agora I hated kitchen Kitchen Was horror No 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 Not kitchen Se você não sair daí E agora Eles matarão você E nesse teaser demo Nós reparamos Que Eu não vou mostrar Gameplay toda Mas O pessoal no E3 Mudou as frases Mudou a posição Você já nasce Já na parte de cima Onde desce a escada Já tem uns 3 manequins Virado pra você Já tem a porra do susto Aí E eles fizeram um pouco Da movimentação Gameplay Em locais diferentes Tipo Não tem um dedo de manequim A fita cassete Você vai ver Que vai estar na sala Onde está a própria Onde vai estar A própria O cassete O aparelho Você vai ver que O pessoal vai pra Pra cozinha E o carinha vai Te dar um susto Aí nessa porta Eles fizeram um gameplay Bem diferente Em relação ao teu jogo Até pra não dar spoilers Porque o teaser Foi Lançado Depois que acabou O trailer do E3 Imagina Já tem um teaser Que mostra tudo Que acontece Gameplay E eles fizeram Isso diferente Eu vou deixar Aqui rolando Mas Tudo que acontece Nesse E3 Você vê A panela tenta certinho Tudo mais Mas de modo geral Esse gameplay Daí Foi feito Especialmente For o trailer Pra não dar spoiler Do que acontece No No teaser Pra quem for jogar Agora O cara vai andando Tudo mais E ó Jack Deu um susto Na galera Aí Só que Mas muito É diferente Eles nem pegaram O dedo de manequim É beleza Avança Um pouco E já Já Vai acabar A parte Que fica Diferente Depois De abrir A porta Aí Vai ter A fita K7 A porra Que dá um susto Da porra Ó Que tá K7 Já na mesa Porque não adiantei Que o cara Joga tudo Mostra todas Paradas Não E agora Vai mudar Totalmente O que a gente Viu Ó Primeiramente Teve uma cena Que eu não entendi Muito bem Que eu não entendi O local Se é uma Uma sala Mas aparentemente É um local interno Ó A imagem estática Agora Se é de cena Agora Tem uma porrada De coisa Repara só Tem você tomando Pisão Um cara pegando fogo Um acidente de carro E uma mão Ó Vamos ver Em câmera lenta Ó Olha a mão aí Sendo pega Ó Uma mão Tudo ensanguentada Toda ferrada Ó Você dirigindo E batendo Não se parece É gameplay Não parece Nem ser de filme Ó Você bate em alguém Depois tem uma outra cena Que vai mostrar Com mais detalhe Ó E um cara pegando fogo Que aparentemente É o Jack Ele em cima de você Será que a gente vai Atacar fogo na casa Nossa Eu vou ter Um prazer enorme Eita o carro Ali pegando fogo Ó Ó Vamos às cenas aqui Ó Um velho Não sei se é um zumbi Ó Ele caindo na tua cara Não sei se ele dá um soco Se ele cai no chão Mas parece o Jack Barba branca O lisbugalhado O infectado Será Talvez Olha ele aí Caindo na tela Isso Agora tem muita cena Nessa parte Temos um policial Temos a cena Da batida Temos um velho De novo Vamos por parte A batida Sendo feita E sendo atropelado Atropelando alguém Será que é o Jack O cara que te atormenta Olha ele parado Aqui na direita É um zumbi Não sei Esse aqui Tomou-lhe Atropelo Agora vamos ter o que O que que foi Isso É uma mão de uma pessoa E você cai no chão E o policial Daquela mesma cena Que eu mostrei No site do Resident Evil Eu tenho um policial Vindo você No mesmo galpão Garagem De outro ângulo Temos o policial Temos um local secreto Com uma pessoa sem camisa Um local túnel O policial Te pegando Mostrando em outro ângulo Você levando Uma cabeçada do Jack O cara te pisa Te dá soco E um cara sem camisa Não sei onde Que porra de lugar é esse Mas tem um cara sem camisa Um túnel De novo O cara te dando um susto Mas aparentemente Você tá no duto de ventilação Você vê que o espaço É pequeno Mas sempre vai ter Jump scare Nesses momentos De Agora bastante coisa também O velho De cadeira de rodas De novo o Jack Nisso vai vir um velho Te dar um soco Na tela de cima Na tela de baixo Na cadeira de rodas O cara vai virar E pimba Uma cotovelada Na cara Pra aprender a ser Ser macho Pra ser o cara Da família Vai como tudo É family São O cara te bate Tudo quanto é jeito E essa Foram as cenas Secretas Que eu achei Nesse trailer No site DLC Tudo mais Que eu não tinha visto Ninguém falar de DLC Né Análise Eu achei umas cenas Mais que eu achei No No jogo Né No trailer Né E se vocês gostaram Da análise Se inscrevam no canal Daquele like Beleza Compartilha esse vídeo Porque deu um trabalhinho Valeu aí galera Pela força Fui Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait E dê um like E veja o recado Dos nossos amiguinhos O papo vai ser reto Vai ser dado Agora pra vocês Se inscreve aqui No canal Trocadalho 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 pra casa Aí galera Se inscreve lá no canal Desse arrombado baixinho Aqui ó Trocadalho o nome dele Trocadalho Você ganhou meu respeito Quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato Gente por favor Vocês precisam aprender A gostar mais de batata E mais de estudar Trocadalho Que verdadeira